Olá pessoal, vamos de vídeo. Jantinha desse domingão, peru recheado com batata e queijo. E eu fiz um molho aqui de linguiça com cebola, pimentão, alho poró, azeitonas, tomate. Sendo que o pimentão e o tomate é da nossa hortinha. Olha aqui, que delícia. Vou colocar umas lascas de queijo aqui. Hum, delícia, delícia. Só um pequeno salsinha. Olha que gostoso que ficou. Aqui fiz um espaguetezinho, peguei um pouquinho do molho ali, coloquei aqui. Coloquei mais uma meia cebola e coloquei aqui também, olha. Porque só esse espaguete que eu tinha, que eu já me deixei, porque eu não queria comprar espaguete. Eu tô falando com ele que eu vou comer espaguete sozinha, mentira, não aguento comer muito, não. Vou ter essas quatro bananas pratas aqui. Aqui, berinjela, como ela é daquela compridinha, bem magrinha, então só picar assim, tá vendo? Não deu o que fazer em rodelas, vai ficar muito estranho. Berinjela empanada. Aqui, ovos cozidos, que eu cozei junto com o macarrão, mas eu deixei ele aqui separado. Ok? Vamos dar mais do perutia, porque eu botar aqui o queijo. Aqui eu já fiz essa costela aqui lá, assolando a... Grilhada, vamos dar uma churrasqueira dele. Olha isso, ficou assim o nosso fogão, que é o óleo que eu fritei, tá, gente? Deixa eu tirar daqui agora, não. Ficou assim o nosso fogão, tá vendo? Ovos cozidos, berinjela empanada, costela de boi assado, churrasqueira, banana da Nubra Terra, banana prata frita, espaguete com molho de linguiça, cebola e tal, piruti com molho de linguiça também. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, gente. Um beijo, tchau!